Agora mudando um pouco de empresa, no segundo trimestre a Lojas Renner teve uma queda de 76% no lucro em relação ao mesmo período do ano passado. Já a C&A reverteu o prejuízo do ano anterior e a Guararapes, dona da Riachoeiro, também saiu do prejuízo para o lucro. O que explica o resultado distoante da Lojas Renner? Qual é a sua análise sobre esses resultados? Eu vou de novo dividir duas partes. Quando você olha o número de Renner, o número lucro, lucro, lucro você tem que considerar que no trimestre passado, que a gente deve estar falando do 2T20 ela teve um ganho de semestre sobre piscofins, ela reconheceu naquele trimestre de semestre sobre piscofins então você vai ver um resultado de cerca de 800, 800 e poucos milhões que é basicamente o reconhecimento de um crédito. Então esse trimestre sem esse piscofins provavelmente teria sido um lucro zero ou até prejuízo. Então, assim, falar em uma queda de 76% e comparar com o resultado de C&A e Riachoeiro é meio unfair com a Renner. O lucro dela no trimestre, eu imagino que se as duas operações tivessem sido, se os dois trimestres tivessem sido em bases comparáveis, o lucro dela teria crescido alguma coisa assim, como cresceu as outras que acabaram revertendo prejuízo. Dito isso, eu acho que na Renner e um pouco mais na C&A e menos na Riachoeiro, na Guararapes o que vem acontecendo é, Renner e C&A vêm investindo muito no e-commerce e os números deles até estão um pouco maiores do que a média quando olhado para a Riachoeiro. E aí cabe ao investidor definir o que é o patamar que acha justo e quanto que acha correto ver esse investimento. Acho que se a gente for expurgar da Renner, o e-commerce acho que foi cerca de 250 milhões, eles falam em GMV, mas na receita líquida foi cerca de 250 milhões de reais e o crescimento de investimento em marketing e frete, acho que foi cerca de 150 milhões de reais. Então ela quase pagou um real de marketing e frete para cada um real e pouco de receita online que ela gerou, enquanto que C&A teve algo parecido com isso, investiu bastante nessas linhas e pensando que no futuro existe uma recorrência e Riachoeiro acho que ficou um pouco, foi um pouco menos agressiva nesse tema. Então ela ficou com, se não me engano, 180, 160 milhões de receita de e-commerce, mas ficou com EBITDA, uma margem EBITDA, um EBITDA muito mais saudável. Quando você compara o segundo trimestre de Riachoeiro com o segundo trimestre de Riachoeiro, você vai ver que o EBITDA de 2019, acho que a margem ficou quase flat, então a companhia preferiu não investir tanto nessas alavancas que acabam gerando venda, é quase força bruta, mas preferiu manter a rentabilidade da companhia um pouco mais normalizado.